Olá, aqui é a Andrea Volner, Pedagogia Quântica. Nós vamos dar continuidade à nossa sequência de dicas práticas para a sala de aula. Hoje nós vamos para a nossa terceira dica. A primeira dica foi você reservar todos os dias. Essa é a dica de ouro, a dica-chave. O momento para fazer o silêncio, para ouvir o coração e para sentir o corpo. A segunda dica, nós falamos da importância de se corrigir a postura corporal em vários momentos do dia, que tem todo o impacto na nossa postura mental, a forma como nós organizamos o nosso corpo. E hoje nós vamos falar da automassagem. A automassagem você pode usar em pequenos momentos na sua sala, não necessariamente todos os dias. Vai percebendo quando você sentir que a turma está perdendo o foco, está ficando desmotivada, ou está muito inquietos, muito agitados, ou simplesmente na transição de uma atividade para outra. Então, você terminou o português, em vez de engatar logo na matemática, para um pouquinho, come uma musiquinha suave, vamos lá, vamos agora ter um momento de cuidado e de amor com o nosso corpo. E aí você sugere para eles que vão tocando desde a pontinha dos dedos assim, e sentindo devagar, de forma suave e pressionando cada falange aqui do dedo até chegar na palma da mão. Isso de uma forma bem lenta, para sentir bem, ir tocando os punhos, pequenos apertões assim, de forma suave, de forma carinhosa. Esse toque precisa ser um toque de aconchego, de carinho. Isso pode ser muito desafiador para algumas crianças no início, né? Mas não desista. Começa, faz em um braço, faz no outro, em uma perna, na outra. Vai percebendo você mesmo no seu corpo, professor, quais são os pontos que você precisa massagear. E depois aqui assim, ó, ombro, essa região aqui é uma região bastante tensa, pescoço, movimentos circulares, movimentos firmes, cabeça, né? Vai apertando os dedos na cabeça devagar, sentindo esse corpo, nas orelhas, tá? Vai dando leves apertões nas orelhas de cima a baixo. Na face, você vai levando, assim, movimentos circulares ao redor dos olhos, nas bochechas, né? Vai tocando o rosto. O importante, o mais importante é o toque. E é nesse toque suave, nesse toque firme, é que a gente está desenvolvendo essa percepção e esse autocuidado, né? A manifestação desse afeto com a gente mesmo. Vai propondo isso aí na sua sala de aula que você vai ver como muita coisa vai se alterar. Porque quando a gente aprende ou quando a gente busca situações de se cuidar, tudo se harmoniza fora da gente. Então, primeiro a gente harmoniza dentro. Vamos fazendo esses pequenos carinhos durante a nossa aula, tá? Confiança quântica e vamos seguindo. Tchau, tchau.